Olá, seja bem-vindo aqui a TVA ou a TV dos catarinenses com o nosso programa ou edição extra. Todas as semanas com a presença de jornalistas de todo o estado de Santa Catarina que abrilhantam esse espaço e que trazem a sua opinião sobre os fatos, os acontecimentos do parlamento catarinense. O nosso edição extra que sempre está ao vivo na TVA e claro no canal do YouTube da Assembleia Legislativa onde você também pode acompanhar este conteúdo a hora que você bem desejar. E hoje estamos com a presença de dois grandes amigos, dois grandes colegas recebendo aqui depois de algum tempo Muricy Balbinotti. Este espaço inclusive que nos apresentou jornalisticamente e que depois acabou se consolidando como uma amizade. Muricy, que prazer por receber aqui no edição extra e ver o amigo especialmente bem. Tudo certo? Tudo certo. Eu que agradeço a participação, o convite, né? Estar aqui de novo com os amigos da TVA para falar na edição extra e conversar sobre os principais assuntos de Santa Catarina. Que bom, Muricy. Muito bom vê-lo. Marcelo Espinosa, jornalista da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Como é que está o amigo? Tudo certo? Bem-vindo. Obrigado, Fabiano. Saudação a você, aos nossos telespectadores, ao Muricy. E estamos aí preparados para discutir esses assuntos que dominaram a pauta da Assembleia nesta semana. Sem dúvida alguma. Antes de falarmos especificamente do que temos programado aqui para o nosso encontro jornalístico, aqui no edição extra, Marcelo, falar que foi um sucesso o Alesc itinerante em Criciúma. Nos encontramos por lá, tirando a temperatura mais baixa, mais amena, foi um sucesso danado o encontro aí com a presença de jornalistas, com a presença de lideranças, dos deputados que maciçamente também compareceram a este evento, que se mostra como um caso de sucesso da Assembleia. Pois é, é um programa que surgiu para comemorar os 190 anos da Assembleia, que serão marcados agora no mês de agosto, e que já teve aí três edições. Nós tivemos a primeira edição em Brumenau, no mês de maio, depois em Joinville e em junho, e agora em julho, no município de Criciúma. E teremos ainda duas edições em novembro, Lages e também nesse mês, encerrando o Alesc itinerante Chapecó. É um programa que consiste basicamente em levar a Assembleia, a sua estrutura, para os municípios, para o interior. Então, lá são realizadas as sessões ordinárias, onde se votam projetos de interesse da região, reuniões de comissões, além de um diferencial, que é o que tem sido uma das razões do sucesso do Alesc itinerante, que é ouvir entidades das regiões onde estão sendo realizadas as sessões. Isso aí tem obtido resultados bastante interessantes, inclusive o programa deve continuar no ano que vem. Sem dúvida, e a gente torce que continue, porque realmente tem dado muito certo. Hoje, aqui no programa Edição Extra, nós vamos repercutir, comentar a posse de Mauro de Nadal nesta semana como governador em exercício, falar também da posse de Rodrigo Minotto na Assembleia Legislativa, de assuntos das comissões do Parlamento, enfim, muitos temas que dizem respeito ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia, como cidadãos deste estado maravilhoso Santa e Bela Catarina. Muricy Balbinotti, no domingo à noite, Mauro de Nadal, lá do oeste, presidente da Assembleia, assume a presidência, ou melhor, como governador em exercício, com uma agenda também bastante concorrida, com ações em todas as regiões do estado. Como é que você vê este prestígio do Poder Executivo ao Poder Legislativo? É importante esta menção do governador, não só ao Mauro de Nadal, mas aos 40 deputados da LESC? É muito importante. Eu acho que ali temos dois sinais para a gente analisar, um simbólico e um mais objetivo. O simbólico, acredito que seja esse entendimento entre o Legislativo e o Executivo, que em certas questões estão muito bem afinados, eu até mencionava, fiquei algum tempo sem participar do programa, mas as últimas vezes que eu participei foi falando sobre o processo de impeachment do ex-governador Carlos Moisés, num momento em que o Legislativo e o Executivo estavam em desacordo. E agora a gente vê um movimento de muito mais diálogo, de muito mais participação do presidente da Assembleia assumindo o governo do estado, para também trazer um pouquinho da sua marca, da sua marca do extremo oeste, um pouquinho do MDB, do que o deputado Mauro tem para trazer. Simbolicamente, é um movimento de abertura, o governador Jorginho Mello passando o bastão, como já fez com o presidente do Tribunal de Justiça em outro momento, então ele faz esse revezamento importante para trazer junto esses outros poderes, porque em Santa Catarina não se passa um poder só, a gente precisa do diálogo e da participação de todos, então isso simbolicamente é um momento muito interessante para o Legislativo de Santa Catarina estar com o seu presidente ocupando o cargo de governador. E politicamente, objetivamente, eu acho que o deputado Mauro tem uma série de pautas que são dele, que são da Assembleia, que são da presidência da Assembleia, que ele pode trazer para esse momento, vai ser um período muito curto, que ele vai ficar à frente do governo do Estado, mas em que ele pode trazer algumas marcas próprias dele para contribuir com o governo de Santa Catarina, trazendo algumas questões do extremo oeste, algumas questões de infraestrutura que já está envolvido, já está em negociação, então ele pode aproveitar esses dias para fazer algumas entregas, contribuindo também para Santa Catarina em pautas muito importantes. Sem dúvida, Mauro de Nadal fica até o próximo dia 14 como governador em exercício. Marcelo, você que atua dentro da Assembleia, como é que isso repercute entre os deputados, entre também o corpo de pessoas que participa da Assembleia Legislativa? É um prestígio importante? Como é que vocês veem isso? Olha, isso é visto como algo importante para a Assembleia, para o poder legislativo, vamos dizer assim, porque os poderes dentro do nosso Estado democrático de direito, eles são independentes, eles têm autonomia própria, porém tem que haver um relacionamento harmonioso, integrado entre eles, para que tudo isso que a gente entenda como máquina pública, como poder público, que faz desde oferecer os serviços básicos para a população até manter a ordem, enfim, para que isso funcione. E quando a gente tem gestos como esse do governador Jorginho Mello, em deferência ao deputado Mauro de Nadal, a gente vê que existe realmente a questão da harmonia, que é importante para que as coisas ocorram dentro daquilo que é importante, dentro daquilo que é necessário para a população. E o deputado Mauro de Nadal, agora governador em exercício, ele terá oportunidade nesse período de, por exemplo, fazer algo que ele já iniciou no ano passado, com relação ao fortalecimento das bancadas funcionais da LESC, que é, por exemplo, a entrega de recursos da Assembleia, economizados pela Assembleia, para as regiões com base em emendas que foram elaboradas pelos deputados das bancadas funcionais. Vou citar um exemplo aqui. Nós vamos ter a entrega de uma emenda para a defesa civil aqui em Florianópolis no valor de 5 milhões de reais, ou seja, o dinheiro que vai para um setor importante do Estado. E na Serra Catarinense, um hospital de Bocanha do Sul vai receber também 5 milhões de reais para ser reativado. Nós temos um hospital lá que está desativado há 10 anos e que prestavam um trabalho, principalmente na área de saúde mental, muito importante. Então, essa presença do deputado Mauro de Nadal no governo do Estado mostra que nós temos, além da possibilidade dessa relação harmoniosa entre os poderes, que é importante dentro do Estado Democrático e Direito, também a possibilidade de você levar mais, levar uma agenda específica do Parlamento na figura do governador em exercício para as regiões, como está acontecendo nessa interinidade do deputado Mauro de Nadal. Sem dúvida alguma, importante essa presença. Inclusive, na semana passada, os deputados aprovaram esse valor de 30 milhões que será dividido entre as bancadas, totalizando então 5 para cada região do Estado. e creio que isso, com toda certeza, será destinado para áreas imprescindíveis, como bem lembrou agora há pouco o Marcelo Espinosa. Muricy Balbinotti, uma das primeiras ações do Mauro de Nadal como governador em exercício foi ir à Brasília. Em Brasília, acompanhado de outros deputados e de outras lideranças do Parlamento, teve lá um objetivo de buscar a recuperação, vamos assim dizer, de R$ 395 milhões que o governo de Santa Catarina deu ao governo federal e que agora se busca uma devolução, valor que este, à época, foi indicado para recuperar rodovias federais de Santa Catarina e que agora o governo do Estado e o próprio deputado Mauro está fazendo esta interlocução como governador em exercício junto ao governo federal. Qual a tua opinião sobre esse assunto? Qual a tua visão sobre esse tema? Eu acredito, eu falava sobre essa grande marca que o deputado Mauro pode deixar nesses poucos dias como governador e eu acho que essa talvez seja a principal, talvez seja deixar alinhado com o governo federal, como vai ser essa devolução de recursos que foi investido pelo governo do Estado há alguns anos e que agora o governador Jorginho Mello já manifestou o desejo de retomar, trazer de volta esses recursos para Santa Catarina e o deputado Mauro de Nadal pode ser simbolicamente esse elo entre o governo do Estado e o governo federal. Até por um alinhamento político partidário, o deputado Mauro é um deputado do MDB, o ministro dos transportes é o ministro Renan Filho, que também é do MDB, aqui o nosso secretário de infraestrutura, o deputado Jair Comper também é do MDB, então tem um alinhamento político partidário que facilita esse diálogo entre o governo do Estado e o governo federal. Acho que esse pode ser um grande momento de Santa Catarina se entender com o governo federal, se entender com o ministério dos transportes, para que o governo federal faça a devolutiva desses recursos que foram investidos lá atrás. A Santa Catarina precisa de infraestrutura, o governo federal já tem feito alguns investimentos importantes em Santa Catarina, mas eu acredito que achar um projeto e trazer esses recursos novamente para o Estado vai ser muito importante não só para o deputado Mauro, mas para o governo Jorginho Mello como um todo que precisa desatar esse nó, que é esse acordo com o governo federal para devolver esses recursos. E assim, 390 milhões é um volume de recursos muito grande, dá para fazer obras muito importantes, se bem aplicado, escolhido num projeto específico, o ministro Hernán Filho já falou em investir em rodovias estaduais. Eu acredito que esse desenlace político de onde o dinheiro vai ser investido, quando vai ser investido, em qual obra ele vai ser investido, eu acho que pode ser uma das grandes entregas que o deputado Mauro de Nadal pode fazer frente ao governo do Estado. Acho que esse pode ser o principal legado dele nessa passagem à frente de Santa Catarina. Marcelo, o deputado Tiago Zilli afirmou, inclusive, que o governo federal entendeu que é um dinheiro que pertence aos catarinenses. Tu concorda com o deputado Zilli e também das estratégias que poderão ser utilizadas para fazer essa devolutiva? Concordo. A gente tem que lembrar o contexto em que esse dinheiro foi enviado em 2021 lá para o governo federal. Nós tínhamos uma situação de pandemia, havia ocorrido um corte de recursos muito considerável nas obras de infraestrutura, já que as atenções estavam voltadas para as ações emergenciais, principalmente pagamento de auxílio emergencial, compra de vacinas, enfim. A saúde estava com uma atenção especial naquele momento e o Estado de Santa Catarina preocupado com o ritmo lento de andamento das obras, em especial da duplicação da 470, ofereceu esse recurso para o governo federal. Porque, na época, o Estado passou por uma situação fiscal muito favorável. Ele teve, digamos assim, um excesso de arrecadação não previsto até em função da suspensão do pagamento das dívidas do Estado com a União. O governo mudou. Há um entendimento de que esse dinheiro pode retornar para o Estado, nada mais justo até em função das necessidades que sempre se fala de infraestrutura, não só em obras em rodovias federais, mas em estaduais. A definição para onde esse dinheiro vai, se vai para recuperar estrada do Estado, se vai para recuperar obras em rodovias federais, como defendeu o deputado Tiago Zilli na tribuna da Assembleia, isso é uma questão que a política está aí colocada para definir o que vai ser melhor para o Estado. O importante é que esse dinheiro, já que existe essa disposição do governo federal em devolvê-lo, que retorne em melhorias nesse ponto que é muito crucial hoje para a manutenção do status do desenvolvimento de Santa Catarina. A gente tem uma ameaça muito perigosa aí no futuro com relação ao estrangulamento da nossa infraestrutura, da nossa logística, que pode comprometer o crescimento do Estado. O Estado cresce muito, todos os anos, mas esse crescimento pode ser impedido justamente porque nós não temos o mesmo crescimento na proporção necessária na nossa infraestrutura, principalmente a questão rodoviária, o modal que ainda é o responsável pelo transporte, pelo escoamento da nossa produção. Nós não contamos com ferrovias praticamente, só temos a ferrovia lá no subestado, então a gente depende mais do que nunca das rodovias. O dinheiro tem que ir para elas, se vai ser do Estado, se vai ser da União, aí compete à classe política definida. Sem dúvida. Muricy, à época até foi uma aprovação pela Assembleia do repasse desses valores, que não teve unanimidade entre os deputados. Talvez isso até agora motive os deputados a buscarem, junto do governo do Estado, a recuperação desses valores, já que há também um gargalo nas rodovias estaduais de Santa Catarina, bem como também um esforço muito grande dos deputados estaduais em buscarem formas e recuperarem as rodovias federais. Sim, com certeza, eu acho que esse valor, esse projeto de devolutiva, ele tem que ser bem específico na questão da obra, onde vai ser colocado, justamente para que não se confunda esse valor de devolução com o orçamento tradicional que o governo federal destina para Santa Catarina. A gente teve um orçamento em 2023 que foi na casa do 1 bilhão, o governo federal anunciou recentemente que em 2024 também vai ser na casa do 1 bilhão, então acredito que esse valor que vai ser colocado como devolutiva, ele tem que ser um valor que não se encaixe no orçamento ordinário do governo federal. Até para que a gente não confunda as coisas, inclusive não se utilize o dinheiro que já se utilizar como a devolutiva. Então acho que esse diálogo é bem importante para deixar isso bem combinado, bem às claras, para que o governo federal também não reduza o valor que tem no orçamento, faça devolutiva como um extra e o governo estadual também não reduza o ritmo, o governo do estado está com o programa Estrada Boa em execução em diversas regiões do estado, para que ele também não reduza a marcha no investimento agora que venha com o governo federal. E esse recurso da devolutiva, ele seja um recurso extra para que Santa Catarina possa avançar a sua infraestrutura em diversas frentes. Sem dúvida. Falando em infraestrutura, Espinosa, no próximo dia 13, sábado, o deputado Mauro de Nadal estará na região oeste, justamente na região onde ele foi prefeito, para fazer entrega de uma ordem de serviço no entroncamento da BR-158 com a 282, onde vai ser construído um elevado, uma obra importantíssima que inclusive a Assembleia, de alguma forma, de alguma maneira participou, que destinou um valor de 60 milhões, quando o deputado Mauro foi presidente pela primeira vez da LESC, que agora como governador em exercício ao lado do DENIT, vai fazer então o início, ou dar o início dessa importante obra que para o oeste de Santa Catarina é fundamental, trata-se de segurança, principalmente. O Morici tocou num ponto interessante, o deputado Mauro de Nadal, até pela questão política partidária, tem tido uma interlocução muito franca, muito aberta com o Ministério dos Transportes, por meio do ministro Renan Filho, e isso já está começando a surtir resultados, algo que é positivo para o Estado como um todo, independente de questão política partidária. A gente já teve um anúncio da recuperação daquele trecho da 282, entre Chapecó e São Miguel do Oeste, você conhece muito bem, não é, Fabiano? O quão complicado é aquele trecho ali, passando por Pinhalzinho, na área urbana de Pinhalzinho, muitos buracados, a gente acredita que dessa vez a situação será resolvida mesmo, e essa obra também que você falou, desse entroncamento da rodovia que liga Cunhaporã, desce ali em direção ao Rio Uruguai, liga a 282 ao Rio Grande do Sul, chegando ali no norte do Rio Grande do Sul para Federico Esfala, em outros municípios daquela região, e que vai beneficiar principalmente ali esses municípios Cunhaporã, Cunhataí, municípios ali da região, já quase do extremo oeste. E é uma reivindicação antiga também, porque nós temos um movimento muito grande de caminhões na 282 e também na 158, e a construção desse elevado, que não vai ser mais uma passagem em nível, vai permitir uma fluidez melhor de trânsito, vai dar melhores condições de segurança para todos que moram lá, algo que já era pedido há algum tempo e que agora também vai sair do papel. Esse é o nosso programa, edição extra, aqui na TVA ou a TV dos Catarinenses, hoje conversando com o Muricy Balbinotti e com o Marcelo Espinosa, dois grandes amigos, dois grandes jornalistas. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Fique ligado com a gente. Nós voltamos com o nosso edição extra aqui na TVA ou a TV dos Catarinenses, falando dos assuntos que movimentam a Assembleia Legislativa. E estamos com os colegas Marcelo Espinosa e Muricy Balbinotti, que nos auxiliam nesta empreitada agradável de comentar as informações. E, neste bloco, nós iniciamos a falar da posse de Rodrigo Minotto, do PDT, como presidente da Assembleia Legislativa. Mauro de Nadal, quando assumiu o governo interinamente, no último domingo, transmitiu o cargo para o primeiro vice-presidente, que é o deputado Maurício Scudillac, do PL, que, nesta semana, também transmitiu o cargo a Rodrigo Minotto, do PDT. Marcelo Espinosa, você que acompanhou esta posse, qual foi o clima na Assembleia Legislativa, na sala de reuniões da presidência, quando desta posse? Olha, o deputado Rodrigo Minotto ficou emocionado no momento da transmissão do cargo, ocorreu no dia 9 de julho, e houve uma decisão por parte do primeiro vice-presidente, que é o deputado Maurício Scudillac, que assumiu a presidência da Assembleia com a ida de Mauro de Nadal para o governo do Estado, porém o deputado Maurício Scudillac decidiu tirar uma licença por alguns dias para realizar alguns exames médicos. e aproveitou, num gesto também, permitiu que o deputado Rodrigo Minotto, que está no terceiro mandato ali na Assembleia Legislativa, é um deputado que já teve presença ali na mesa diretor em outras ocasiões, e hoje, na condição de segundo vice-presidente, pudesse exercer mesmo que em caráter interino essa presidência. E houve um simbolismo aí por trás dessa posse, porque o presidente nacional, o presidente estadual do PDT, Manuel Dias, que foi ministro do Trabalho, foi um deputado estadual caçado durante o regime militar, e depois, de forma, digamos assim, simbólica, teve o seu mandato reconstituído, ele estava presente a essa posse de Rodrigo Minotto. Rodrigo Minotto, que é, digamos assim, um afilhado político de Manuel Dias, e se emocionou ali com toda aquela circunstância, até porque essa é a primeira vez que o PDT, um partido de origens trabalhistas, assume a presidência da Assembleia, mesmo que em caráter interino. E isso foi destacado pelo deputado Rodrigo Minotto quando o seu discurso de posse. É um trabalho que realmente merece ser reconhecido, porque, como disse o deputado Maurício Scudillac, não é um gesto apenas, digamos assim, do deputado Maurício, mas de todos os deputados em reconhecimento à atuação de Rodrigo Minotto. A gente precisa entender que, independente das divergências ideológicas, que são fortes em alguns momentos lá na Assembleia, é necessário que haja um convívio pacífico, harmonioso entre os deputados, até para que a Assembleia possa trabalhar, possa entregar resultados para a população. Sem dúvida. E é justamente nessa questão do convívio, Maurício, e também do respeito entre as questões ideológicas que a Assembleia tem mostrado à sociedade também. E essa posse é mais um desses exemplos. Qual é a tua avaliação? Perfeitamente. A Assembleia é a casa do povo. É ali dentro que a gente tem que incluir todos os problemas, as discussões, as questões de Santa Catarina, de forma pacífica, como disse o Marcelo. Mas encarar esses conflitos dentro da Assembleia faz parte do jogo democrático. A gente tem todos esses entes políticos, o Marcelo falou da questão partidária, a gente tem também uma questão de bancadas regionais, então tem uma série de conflitos que a gente tem que trazer para dentro da Assembleia para discutir de forma pacífica. E eu acho que esse momento em que o deputado Rodrigo Minotto assume a Assembleia é um momento também da vitória do diálogo, do entendimento, da força da Assembleia como um bloco único que vai discutir melhor para Santa Catarina, claro, dentro dos seus conflitos, mas também entendendo que ali é o espaço democrático, o espaço do diálogo e o espaço de revezamento também. Assim como o deputado Mauro de Nadal assume o governo do Estado para deixar um pouco da sua marca, sua marca do extremo oeste, de Cunha Porã, ou do MDB, das suas pautas, o deputado Rodrigo Minotto também tem as suas pautas partidárias, um deputado que é do sul do Estado, traz um pouco de criciúma para a presidência da Assembleia, uma coisa que é importante, a principal pauta dele é a educação, então ele traz também um pouquinho disso para a presidência da Assembleia, é um momento importante, para que ele deixe um pouquinho da sua marca, mesmo que por alguns dias que sejam rápidos, uma semana, dez dias, mas que deixe a sua marca também na presidência da Assembleia. Marcelo, o que me chamou a atenção foi a presença de deputados, de todos os partidos, obviamente, prestigiando aquele ato. Inclusive nessa semana, quando estivemos na Assembleia, também me chamou a atenção a grande presença e as falas dos deputados em plenário a favor deste momento. A Assembleia, ela tem adquirido, ela tem adotado uma postura já há alguns anos, eu diria que desde o começo dos anos 2000, de sempre buscar o diálogo, o consenso interno. Porque, evidentemente, cada deputado chega ali, é eleito para defender algumas bandeiras específicas, sejam elas meramente ideológicas, sejam elas com relação a obras, a investimentos, enfim. E é evidente que, ali dentro, vão haver os embates, isso é natural, isso é da democracia, só que esses embates, eles precisam ficar restritos a alguns ambientes, basicamente plenário, comissões, que não dá para você levar isso para o funcionamento da casa, porque, senão, você compromete o andamento dos trabalhos. Você tem, digamos assim, uma paralisia decisória que faz com que nada saia do lugar, nada saia do papel, e isso não interessa à população catarinense. O que a gente vê nessa atitude, por exemplo, do PL, por meio do deputado Maurício Cudilato, cedendo a presidência para um partido que, teoricamente, de oposição, praticamente não, na prática de oposição, que é o PDT, mostra isso. Existe a disputa eleitoral, a disputa ideológica, mas no funcionamento do poder, no funcionamento do parlamento, é necessário haver essa unidade, esse diálogo, esse consenso para possibilitar que o parlamento funcione, de fato. já há alguns anos, por exemplo, Fabiano, a gente não tem disputa entre chapas para a eleição da mesa de diretora. Se busca definir isso com uma certa antecedência para que haja um consenso na hora da eleição, de fato, porque a Assembleia já viveu alguns episódios traumáticos nos anos 90, em especial, quando havia chapas disputando pela mesa, e isso atrapalhava não só o funcionamento da Assembleia, mas poderia causar até um desgaste externo. Basta ver que teve uma vez que a eleição, nos anos 90, foi para a justiça, para que vocês tenham uma ideia. Então, o que aconteceu com a posse do deputado Rodrigo Minho vai muito dessa cultura que hoje está bem enraizada na Assembleia. Independente da questão ideológica, independente de quem chega ali na Assembleia, e sempre há uma renovação com o passar do tempo, é importante entender que o interesse do Parlamento em oferecer seu serviço à população tem que estar acima de qualquer interesse. Sem dúvida. E eu quero pegar um gancho aqui na sua fala para questionar o Muricy no sentido da eleição da mesa diretora. Os deputados ainda não falam desse assunto porque não é o momento. O momento agora é de terminar o primeiro semestre, os deputados têm demonstrado exatamente esse sentimento, analisar as questões em pauta da casa. Obviamente que o segundo semestre tem eleições municipais, muitos deputados vão participar desse momento e depois eleições para a mesa diretora lá no final do ano. E, Muricy, tu acredita que neste ano no encaminhamento vai ser uma eleição também de consenso dentro da casa ou talvez possa haver alguma surpresa nesse processo, dependendo também da condição do processo eleitoral? Eu acredito sim no consenso. Eu acho que o Estado de Santa Catarina hoje, diante de uma série de conflitos que o Estado de Santa Catarina enfrenta hoje, a gente tem uma certa união política, um certo entendimento político para que esses conflitos sejam dirimidos e Santa Catarina possa avançar. Então, acredito que haja novamente um consenso. Claro que nos bastidores há uma corrida grande para a ocupação de cargos de presidência, vice-presidência, presidência das comissões e para fazer Santa Catarina andar também nos próximos dois anos. Eu acho que é importante essa discussão agora muito saudável, sadia e também com essa multipartidaridade que tem na mesa da Assembleia Legislativa, a gente fala do MDB, do PL, do PDT, essa chapa com uma série de partidos ela também dá uma garantia de que há uma chapa, uma mesa diretora que vai respeitar o diálogo, vai respeitar os acordos, vai respeitar o consenso. Eu acredito que a gente vai ter novamente um consenso dentro da Assembleia. Vamos ver quem vai assumir a Assembleia nessa corrida pela chefia do Legislativo. Eu acredito também que é importante essa renovação dos quadros, dos nomes. Cada deputado pode dar o seu ponto de contribuição sendo vice-presidente, primeiro vice-presidente. A gente tem uma dança das cadeiras nas comissões também. A gente possa também ter a contribuição de diversos deputados porque a Assembleia é feita por 40 deputados, são 80 a mãos. Então, acho que é importante também esse revezamento de nomes para que cada deputado possa levar um pouquinho da sua pauta, um pouquinho da sua marca para fazer uma Assembleia plural, principalmente, mas que traga resultados positivos para Santa Catarina. Sem dúvida. Trocando um pouco de assunto, o Plenário da Assembleia Legislativa aprovou nesta semana o projeto de lei 288-2024 do deputado Altair Silva, que altera o Código Estadual do Meio Ambiente e inclui a Secretaria de Agricultura do Estado como integrante do Sistema Estadual do Meio Ambiente no intuito de ajudar na implantação do Cadastro Ambiental Rural. Uma matéria também importante que teve discussões na Comissão de Meio Ambiente presidida pelo deputado Marquito do Pessoal, que teve também um entendimento um pouco diferente em relação às atribuições que foram conferidas à Secretaria, deputados da Comissão de Agricultura com outro entendimento, mas, enfim, se construiu um debate muito salutar porque poucas propriedades rurais do Estado estão conseguindo acessar na integridade o Cadastro Ambiental Rural que é fundamental para a busca de crédito, para a busca de acesso a políticas públicas voltadas a este meio. Marcelo Espinosa, você acompanhou essa discussão aí na casa? Como é que foi? Isso, Fabiano, e a Assembleia está procurando dentro de suas prerrogativas dar sua contribuição para essa questão. Começou a chegar aos deputados, principalmente quando eles estão nas suas bases, essas queixas de agricultores de que eles já estavam começando a ter problemas porque o Cadastro Ambiental Rural, que a gente chama de CAR, não estava definitivamente implantado, ainda não estava definitivamente executado. Para a gente ter uma ideia, o CAR foi criado já há mais de 10 anos e basicamente consiste no cadastro de todas as propriedades rurais do país para que se crie um inventário das propriedades rurais para que haja regularização de propriedades rurais que eventualmente estejam em condição irregular e principalmente para saber como que estão as questões relativas às áreas de preservação permanente, às áreas de mata que não podem ser mexidas dentro dessas propriedades. E se eventualmente houver algum problema de degradação ambiental fazer a recuperação dessas áreas que estiverem degradadas. Houve uma reunião preliminar onde a Secretaria de Estado da Agricultura, aliás, o Governo do Estado deixou claro que vai elaborar um decreto estadual permitindo que a Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária auxilie o IMA a fazer o trabalho do CAR. Só para que a gente possa entender, o cadastro tem que ser realizado pelo órgão ambiental, preferencialmente, no caso, o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina. Só que o IMA não tem servidores e não tem a capilaridade, por exemplo, que a Secretaria da Agricultura tem no Estado por meio das empresas como a Ipagre e a SIDASC, que têm presença em praticamente todos os municípios catarinenses. Então, para dar um fôlego, para agilizar a implantação do CAR de Santa Catarina, a alternativa encontrada foi essa, ou seja, permitir que a Secretaria de Agricultura fizesse parte desse processo. Só que, para isso, ela precisa constar no sistema estadual de meio ambiente, porque, conforme a legislação federal, podem operacionalizar essa questão do CAR entidades que estão incluídas, órgãos que estão incluídos no sistema de meio ambiente. No caso, atualmente, só o IMA. agora, se essa lei for sancionada pelo Poder Executivo, passará a integrar a Secretaria da Agricultura que poderá auxiliar nesse trabalho. Então, foi com esse objetivo, digamos assim, que esse projeto foi aprovado. É um projeto do deputado Alteir Silva, mas ele mesmo informou que é um projeto de todos os membros da Comissão de Agricultura preocupados com os prejuízos que esse atraso no CAR podem trazer para a agricultura catarinense. E podem ser bastante expressivos realmente, ainda mais agora que os produtores estão nesta fase da busca de crédito para o Plano Safra 2024-2025. Agora, Munici Balbinotti, o deputado Marquitri trouxe a preocupação de que o IMA tem que continuar a ser o agente que emite o cadastro ambiental rural. Tanto é que, na sua fala, ele diz que a secretaria deve atuar na primeira fase e que as posteriores, a emissão efetivamente continue no IMA. Agora, o IMA precisa ter justamente essa estrutura toda para fazer o seu trabalho, fazer seu papel e não é de hoje que a gente discute esse assunto no meio da imprensa. É, é correto. O Marcelo falou sobre a falta de servidores do IMA, essa é uma questão que preocupa o Estado de Santa Catarina há alguns anos porque o IMA, além do cadastro ambiental rural, ele faz o licenciamento ambiental de empreendimentos, né, e existe uma discussão muito grande sobre a liberação de licenças ambientais para uma série de empreendimentos que são investimentos importantes que Santa Catarina precisaria a partir dessas licenças do IMA e muitas vezes o IMA é moroso, né, ele não tem a celeridade necessária para conseguir liberar esses investimentos, liberando ou proibindo ou cobrando condicionantes, mitigações, né, para que o Estado de Santa Catarina avance com seus investimentos, têm um investimento sustentável também respeitando o meio ambiente. A proposição do deputado Marquito, ele votou contra, ele demonstrou uma certa preocupação, é uma preocupação válida porque essa questão do CAR é uma questão feita ao meio ambiente, né, e incluir a Secretaria de Agricultura dentro desse processo é um atalho para destravar o CAR, que é importante, né, é um mecanismo alternativo para que se destrave esse cadastro para melhorar a vida dos agricultores a partir do crédito, a partir dessa certificação que possa também ajudar a agricultura catarinense a ser mais sustentável, mas também existe uma preocupação com o meio ambiente em como vai se dar esse processo na ponta, porque é claro que a gente acredita numa agricultura, um agronegócio sustentável, mas em alguns momentos pode acontecer algum conflito entre o meio ambiente, a agricultura, o que que é, o que, o que pode, o que não pode, então acho que essa é uma preocupação válida, eu acredito que ainda tem pano para a manga, né, nessa discussão dentro desse projeto de lei e como isso vai se dar na ponta, eu acho que a liberação está feita, dado o sinal verde para a Secretaria de Agricultura participar desse processo, mas na ponta precisa ter esse entendimento de que a Secretaria vai ajudar nessa parte burocrática, mas também é necessário esse cuidado com o meio ambiente que é feito pelo IBI. Marcelo, uma das questões que foram, que foi levantada foi a questão do PRA, que é o Plano de Recuperação Ambiental, talvez esse foi um dos pontos que, na minha visão, foi o mais discutido e polêmico dentro desse contexto. Como é que foi esse debate? É, a argumentação do deputado Marquipe é a seguinte, primeiro, vamos explicar que o CAR tem algumas etapas. A primeira etapa, aquela primeira, digamos assim, que é a que deve ter a atuação da Secretaria de Agricultura, é ir em loco à propriedade rural e, por meio de georreferenciamento, determinar as áreas daquela propriedade. Ah, não, essa propriedade está, aqui na escritura, está tantos metros para um lado e, na realidade, é para o outro. É para definir bem os limites e para verificar o que tem ali dentro daquela propriedade em termos de área de preservação, mata ciliar, APP, enfim, outras vegetações que não possam ser mexidas. Se houver a constatação de que há algum problema nessas áreas, por exemplo, uma área de proteção permanente, aí é necessário se fazer o PRA, que é um programa, é um plano de recuperação ambiental. E a preocupação do deputado Marquito é de que compete ao órgão ambiental não só dar o aval para a realização desse plano, mas também fiscalizar a sua execução, porque existe um entendimento na legislação federal de que isso, sim, compete apenas a órgãos ambientais. O deputado Marquito colocou que poderia haver algum tipo de questionamento à lei, ao projeto, em função dessa situação, de permitir que a Secretaria da Agricultura fizesse parte de todo o processo, incluindo o plano de recuperação ambiental. Agora, a gente precisa entender que é preciso buscar um bom senso, buscar um entendimento nessa questão. Realmente, é necessário uma urgência na implantação do CAR, é necessário garantir a preservação do meio ambiente e a Secretaria de Estado da Agricultura, creio eu, que não vai atuar, digamos assim, fechando os olhos para essa questão ambiental. Até porque a gente já está mais do que, digamos assim, entendido de que você precisa conciliar as duas coisas para ter uma agricultura produtiva, sustentável, que traga riquezas para o Estado. Do contrário, a gente vai ter, justamente, muitos problemas, porque a gente entende, já é claro, notório para todo mundo, que a degradação do meio ambiente compromete a qualidade, não só a qualidade, mas a produtividade da nossa agricultura. Este é o nosso programa, o Edição Extra, que vai para um rápido intervalo, nós já voltamos, fique ligado, fique com a gente, que é só um instantinho. Voltamos com o nosso Edição Extra, aqui nesta semana, hoje com Marcelo Espinosa, jornalista da TVAO, e também Muricy Balbinotti, aqui de Florianópolis. Estamos trazendo assuntos importantíssimos, que nesta semana foram a pauta da Alesc, do nosso Parlamento do Estado. E um dos assuntos é relacionado à saúde. A lei antimanicomial foi pauta de debates na Assembleia, especialmente sobre o fechamento do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico. Aí a discussão contou com a presença do hospital, a Daniele Amorim Silva, que inclusive informou que a unidade aqui da capital já iniciou em fevereiro a implantação dessa resolução do Conselho Nacional de Justiça. Agora, é uma discussão super complexa, é uma discussão super difícil de ser feita, mas há uma legislação maior, dada ou dado o contexto dos internados nesses ambientes também. município Albinotti, tu tens alguma opinião sobre essa discussão? O que você percebe neste seio que foi pauta da Alesc e a lei antimanicomial que o CNJ também está cobrando a sua efetiva aplicação? A lei, ela está dada, a lei, ela dá um direcionamento claro para a política de saúde mental que deve ser feita nos estados e municípios, foi aprovada e ela dá esse norte de como deve ser feito a partir de agora essa desinternação de pacientes. A lei está dada, acho que acredito que agora o desenlace é como fazer isso na prática, é como transformar esse texto dentro da série de conflitos e problemas que tem nos estados e municípios a respeito dessa questão. Eu acredito que um dos encaminhamentos necessários, a questão da postergação da data de cumprimento do fechamento do hospital psiquiátrico é o que pode ser uma das saídas para que Santa Catarina resolva bem esse problema que está dado. A lei tem que ser cumprida, o CNJ está cobrando, fazendo seu papel também e Santa Catarina precisa se organizar de uma certa maneira vendo caso a caso, paciente a paciente, como cada um desses entes tem que ser encaminhado. Acho que a postergação do prazo é importante para que essa questão seja novamente discutida. Talvez siga a nossa crítica que por essa discussão não ter sido feita antes e ter deixado para a última hora para fazer essa audiência pública, para fazer esse desenlace desse problema político, mas que agora ele está aí batendo a porta e Santa Catarina tem que fazer essa discussão. importante a Assembleia chamar o protagonismo para falar sobre isso, fazer uma audiência pública, trazer hospital, trazer especialistas em saúde, os deputados para fazer essa discussão e apresentar o problema. E agora como sociedade a gente ter um encaminhamento dessa solução, claro, agora possivelmente com prazo estendido, se for possível, para que isso se dê de uma forma respeitosa com as famílias, com os pacientes e com a sociedade catarinense aliando questões de segurança, de saúde, questões interdisciplinares, de assistência social, para que Santa Catarina possa cumprir a lei, mas também fazer o bem para a sociedade. Marcelo, me chamou a atenção alguns dados que a diretora trouxe para a Assembleia. em fevereiro ela afirmou que havia 98 internados. Oito desses já voltaram para o sistema prisional convencional, 49 foram desinternados e ainda há 14 sem condições de dar alta médica. E uma outra situação é a liberação desses internados sem um exame de periculosidade, que não são mais entre aspas perigosos à sociedade. Você acompanhou também esse debate no interno da Casa e é uma discussão que, como disse o Muricy, talvez poderia ter sido feita antes, não é? Essa é uma preocupação trazida pelo deputado doutor Vicente Caropreso já há algumas semanas porque essa questão ela meio que exige um cumprimento imediato de uma decisão do CNJ que agora tem como alternativa no caso a Assembleia vai solicitar isso, vai reivindicar isso, a postergação desse prazo que termina agora em agosto. A gente precisa entender que colocar pessoas que não têm condições na rua, pessoas iniputáveis por problemas mentais nas ruas, devolvê-las à sociedade, é um risco não só pra sociedade mas pra essa pessoa também que pode ficar estigmatizada então de repente lá na comunidade numa vizinhança num bairro ficam sabendo que o fulano que estava no hospital de custódia há tanto tempo ele voltou imagine só a forma como essa comunidade pode reagir a isso essa pessoa iniputável que foi retirada do hospital de custódia também pode ficar sob risco porque a qualquer movimento suspeito dela ela pode ser vítima de algum tipo de não diria emboscada mas de algum tipo de ação popular exatamente a gente sabe que às vezes a população ela fica um pouco inflamada a gente já viu casos de linchamento e de repente pode acontecer dessa pessoa não só vai carregar o estigma de ter saído de um hospital de custódia mas também vai ter essa questão de qualquer movimento suspeito dela ela já ser apontada como culpada e até sofrer algum tipo de revolta de reação popular é importante que a gente entenda que alguém vai ter que absorver essa pessoa alguma estrutura vai ter que absorver essa pessoa não dá para deixar ela solta assim até porque são casos mais graves casos em que há uma necessidade de um acompanhamento constante não só para proteger a pessoa mas também para proteger a sociedade e aí é que entra a necessidade de investimentos maiores na rede de atenção principalmente os CAPES os centros de assistência agora não me lembro a psicossocial isso a psicossocial que formam digamos assim uma das bases desse atendimento que é necessário agora a gente sabe que boa parte dos municípios não tem CAPES os CAPES que existem nem sempre são estruturados falta recursos faltam profissionais esses CAPES já tem que lidar com problemas diversos como depressão alcoolismo drogadição enfim é às vezes aquela decisão que o agente que o poder público toma sem pensar muitas vezes para quem vai sobrar as consequências desse ato e é o que a gente está vendo aí parece que corremos o risco de ter um jogo de empurra para ver quem vai cuidar dessas pessoas que não podem ser colocadas no convívio da sociedade não só porque não tem condições para isso mas porque elas mesmas nessa situação podem estar sob risco e também colocar em risco a sociedade e eu vou de novo Maurici Balbinotti trazer para ti a questão da estrutura que o Marcelo realmente foi muito feliz ao lembrar que são poucos municípios que tem um CAPS atuante com a presença de enfermeiros psicólogos psiquiatras enfim toda essa estrutura física e de pessoal para atender essas demandas todas porque aqui nós estamos falando de um hospital psiquiátrico apenas mas com certeza nós temos outras instituições que demandariam cumprindo a lei antimanicomial de uma reestruturação gostaria que você comentasse também o Brasil ele tem um SUS estruturado para uma série de serviços de emergência de hospitais de milhares básicas de saúde e a questão da saúde mental ela chegou depois vamos dizer assim a questão de diagnósticos de medicação então toda essa rede de atendimento ela chegou depois e ela teve uma foi permanentizada por muito tempo a gente passou recentemente por um processo de pandemia que muita gente ficou em casa se enfrentou evoluto teve uma série de questões que mexeu com a saúde mental do brasileiro e os dados que a gente tem hoje do Brasil são dados de crescimento de questões como o Marcelo falou de depressão de ansiedade tem uma série de questões de saúde mental que estão avançando na sociedade e que vão demandar políticas públicas de saúde do estado brasileiro então que esse seja acredito que esse possa ser um pontapé que a Assembleia está dando para resolver esse desenlace da cobrança do CNJ mas que também não se pare na discussão sobre políticas públicas de saúde mental em Santa Catarina e nos municípios esse reforço do CAPES é importante a contratação de profissionais é importante a saúde mental ela vai ocupar ela está num crescente para ocupar dentro do sistema de saúde do estado brasileiro que é maior do que é hoje ela está num crescente de pacientes de medicamentos então a gente demanda não só profissionais mas também pesquisas na área o atendimento de estrutura física e esse é um debate que tem que ser feito Santa Catarina tem que encarar de peito aberto esse problema para estar bem estruturado para estar preparado não só nessa questão do hospital de custódia que agora está em voga na discussão mas tem uma série de outras ações que podem e devem ser feitas se partindo da Assembleia se partindo do governo do estado ou do próprio SUS fazendo essa cobrança ao SUS mas a saúde mental ela vai estar ela vai estar em pauta já está em pauta e ela tem que ser tem que ser dada para ela uma resposta importante do estado sem dúvida o SUS é uma ferramenta fundamental para o brasileiro hoje não dá para pensar a sociedade brasileira sem esse apoio esse suporte do sistema único mas voltando a questão que tu trouxe também o Marcelo dos pacientes da reintegração e daqueles que infelizmente não estarão em condições de voltar a sociedade sem um atendimento diário sem um atendimento especializado e que muitos deles sequer tem para onde voltar então também é uma discussão que é difícil de ser feita mas precisa ser enfrentada é desafiador porque você imagina essa pessoa retornar ao convívio da sociedade saber se ela tem família ainda como que a família vai lidar com isso como que a família vai poder conviver com uma pessoa embaixo do mesmo teto que é uma pessoa que nem por culpa dela pode representar uma ameaça à segurança à vida da própria família então é extremamente complexo é algo por exemplo que a gente tem que entender daí sim como disse o Morici de investimentos maiores na rede pública de saúde principalmente nessa questão da saúde mental isso durante muito tempo foi relegado encarava-se saúde mental como frescura como problema problema secundário e a gente percebe que isso ocupa cada vez mais um protagonismo na sociedade a gente tem cada vez mais casos de pessoas que desenvolvem transtornos mentais e nesse caso é mais complexo ainda porque envolve não só o transtorno mental mas a questão do crime são pessoas que são criminosas por uma questão de transtorno por problemas mentais então é um assunto que necessita de uma reflexão muito profunda apesar do tempo curto para isso mas é eu acho que é urgente pensar realmente na estruturação dessa rede de saúde mental aqui em Florianópolis por exemplo nós temos o IPQ que é a humanidade de referência que fica em São José Instituto Catarinense de Psiquiatria mas que não tem condições sozinho de dar conta dessa demanda até porque ele tem vários casos várias situações distintas ali dentro de pessoas com transtornos mentais que não são criminosos agora você lidar ainda com uma pessoa que é criminosa é muito complexo é algo realmente que vai exigir muito esforço das autoridades e o nosso programa ou edição extra chega ao seu final programa com alto nível de debate com a presença dos colegas o Marcelo Espinosa jornalista da TVA satisfação novamente Marcelo estar contigo aqui felicidades e até uma próxima até uma próxima meu caro Fabiano um abraço ao Muricy fazia tempo que a gente não conversava também e a gente agradece a oportunidade de estar aqui conversando com os telespectadores da TVA Muricy Balbinotti também que grata satisfação o ver e espero encontrar novamente aqui neste espaço para juntos debatermos o melhor de Santa Catarina muito obrigado o prazer é meu obrigado pelo pelo convite saudações Fabiano Marcelo e a todos da equipe e da TVA e assim nós botamos um ponto final no nosso programa muito obrigado a todos vocês que nos prestigiaram aqui na TVA ou a TV dos catarinenses e não esqueça se você perdeu o programa ou perdeu parte dele vá no YouTube no canal da Alesc e acompanhe na íntegra o edição extra dessa semana muito obrigado e até uma próxima e até uma próxima